O Brasilix, uma correção, nós não somos o Brasilix, é o nome da palestra, mas não somos, somos três colaboradores, o Brasilix conta com uma dúzia, mais ou menos, de colaboradores, juristas, técnicos de tecnologia, ativistas, por liberdade de expressão e jornalistas, é uma ferramenta para jornalistas, e esse é o logo ali, transparência para os poderosos, privacidade para o povo, e vamos falar um pouco sobre como surgiu aqui a ferramenta. Então, o Brasilix surgiu a partir de discussões em fórum sobre a necessidade de poder denunciar de forma segura, sem ser perseguido posteriormente, e que as informações que sejam denunciadas, elas sejam verificadas, para que não tenha alguma coisa de mentira. Sei lá, tu fala alguma coisa denunciando X pessoa, e daqui a pouco não é verdade, e acaba prejudicando a imagem desse terceiro. A gente acabou discutindo, vendo possibilidades, e encontramos o Global Leaks, o Global Leaks é uma ferramenta livre, que consegue utilizar, serve para denunciar coisas, e que encaminham para canais. Então, a gente pegou o projeto, fizemos um fork, e instalamos os nossos servidores. E a gente usa ele para evitar, como um caso aqui, que um blog, umas gurias criaram um blog no WordPress, e acabaram denunciando pessoas, sendo difamadas, botando a foto e o nome, dizendo que eram agressores. Só que não confirmaram o fato que eram realmente agressores. Então, as pessoas que denunciaram, pelo fato de não estar seguras, a Polícia Federal encontrou eles, e pelo fato de não verificar as informações, é grave porque tu acusou pessoas de forma sem verificar. Então, tu não sabe se era verdade ou não. Por causa disso, a gente tem o Brasil Leaks. Então, ele serve para isso. Tu consegue, de forma, utilizando ferramentas como o Tails e o Tor, para se manter anônimo na internet, enviar as denúncias, de forma segura, para um canal X, e só o responsável para aquele canal, de denúncias, consegue descartografar as informações, verificar as informações, e daí publicar no seu jornal, no seu blog, enfim, no canal que deseja. Seja mídia independente, mainstream, enfim, é do jornalista de publicar. Aí vão me perguntar, é ilegal? Bom, o que diz o artigo 19º da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Todos têm o direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade para ter opiniões sem interferência, e para procurar receber e dar informações e ideias através de qualquer meio de comunicação sem importar as fronteiras. E o que diz o artigo 5º da Constituição Federal? É assegurado a todos o direito à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, em exercício profissional. Na plataforma, a gente já fala sobre o Tails e o Tor. O que é? Oi, oi. O Tor é a ferramenta principal, a Global Leaks, que é um projeto antigo já, que começou justamente para criar esse tipo de ferramenta como o Brasil Leaks. Esse Global Leaks já usa Tor. Tor, para quem não sabe, é simplesmente uma rede de anonimização, a grosso modo, para garantir que a pessoa que está acessando aquele site não tem como ser identificada facilmente. Porque a gente sabe que tem falhas de segurança, mas que isso está sempre, diariamente, sendo resolvido. E o Tor, ele é distribuído de forma amigável para os usuários, somente o Tor Browser, junto com o software Tor, com a intenção de evitar censura ou de anonimato. E o Tails é um sistema operacional todo feito para cuidar de toda a parte do sistema operacional, garantir um ambiente seguro. A pessoa instala ele num pendrive. Quando você desliga o computador, a memória é apagada. Então, é o Paranoid Linux que a gente tem para utilizar. Isso aí está bem explicado no site do Brasil Leaks. A gente vai fazer a demonstração aqui. Vou falar um pouquinho também. A principal diferença do Global Leaks, que é a plataforma baseada no Brasil Leaks, a diferença pode ser comparando com o Wikileaks, por exemplo. O Wikileaks, eles mesmos publicam, eles recebem e eles publicam. A ideia do Global Leaks é fazer um Wikileaks aberto, livre, em que qualquer grupo pode se organizar ou indivíduos e instalar essa ferramenta. E o importante é que esse tipo de iniciativa não é quem administra o Brasil Leaks, nós não vamos receber as denúncias. Nós vamos ser um intermediário, somos um intermediário, entre os denunciantes e os canais de jornalistas, que vão ter que verificar as fontes, vão ter que fazer o trabalho de pesquisa, de investigação, com aquilo, com a documentação que ele receber. Então, essa é uma diferença do Wikileaks para o Brasil Leaks. Essencialmente é essa. Vai fazer um... Esse é o site, não é? Esse é o hot site, não é? Esse é o hot site, não é? BrasilLeaks.org. Mas a plataforma de denúncia, ela fica dentro da reditória. Então, são servidores diferentes. Então, aqui, vamos fazer uma denúncia. O que eu quero relatar? A gente tem dois, por enquanto a gente tem dois. Uma denúncia. Título curto. Título curto. Descrição. Uma descrição da denúncia. Então... Aí, onde vai, a denúncia propriamente. Tchau. Amém. Tu pode subir arquivos, então se tu tem PDFs, áudio, zip, enfim, whatever, tu pode subir, fazer descrições dele, e tudo isso vai ser chegado no servidor, de forma criptografada, então só o canal que tu escolheu ali, naquela primeira select, tu vai poder, só as pessoas que tiverem a chave privada daquele canal de denúncia, vai poder pegar essas informações e descartografar, para daí poder investigar, então, por exemplo, eu não tenho a chave privada de nenhum dos dois canais, eu não consigo ver nada do que foi enviado, então continua sendo anônimo para mim, tanto a pessoa quanto a informação. O denunciante, ele pode acompanhar também, no site, tem uma chave que fica no formato de cartão de crédito, pode fazer assim, é uma forma de você, depois você pode com esse protocolo, você acompanhar, e o receptor, o jornalista, ele pode entrar em contato com o denunciante de forma anônima, dessa forma também, ele pode ter um feedback ali, por exemplo, eu preciso de mais detalhes, ou esse documento não basta, através desse protocolo. Eu vim com essa máscara, na verdade, porque eu não quero mostrar a cara do lado deles aqui, mas isso aqui também é simbólico para para ilustrar que a ideia por trás de um site dessa natureza, é privilegiar a mensagem em detrimento de quem dá a mensagem, do mensageiro. As pessoas que estão envolvidas com esse projeto, elas vêm de um histórico de perceber que existem coisas que devem ser denunciadas, existem pessoas querendo denunciar coisas, e elas não sentem segurança para usar os mecanismos da internet para fazer esse tipo de denúncia. E com razão, porque o que acontece? A internet está toda sob vigilância, está toda sendo monitorada, e as pessoas sendo identificadas e perseguidas pessoalmente. Então, esse tipo de iniciativa, ela busca proporcionar um ambiente seguro, não é só uma sensação de segurança, a sensação de segurança também é importante, mas a tecnologia de fato segura, ela consegue chegar a mais pessoas como uma ferramenta confiável mesmo. E isso faz parte de toda uma política de fazer as pessoas perderem o medo e começarem a colocar as coisas para fora, aumentar a transparência. E também a responsabilidade. O trabalho do jornalista, a fonte dele é anônima, ele vai ter que se responsabilizar por aquilo que ele publica, o jornalista. Não é uma rede de anonimato para cada um dizer o que quiser. É para garantir a segurança do anonimato para a fonte jornalística, uma garantia constitucional. É uma base, um pilar democrático. Exatamente, essa é a função. E hoje as leis, cada vez mais, são leis de guarda obrigatória de dados, de retenção em massa de informações, de acesso. E, ao mesmo tempo que tem a internet, está surgindo ainda, na primeira infância da internet, talvez, há essa possibilidade de conexão de pessoas, para denúncias, para críticas, aprimoramento e tudo. E a privacidade, que é um direito fundamental, ele acaba sendo ameaçado constantemente, em troca de uma suposta segurança. Como o Cano falou, aqui a gente recebe um número de cartão de crédito, no mesmo padrão. Com esse número você guarda, e você consegue acessar depois, ver como é que está sendo encaminhadas as coisas. Então, eu colei aqui o número, então, vou acessar agora a denúncia, e consigo ver o andamento. Eu tenho aqui o que eu enviei, eu posso adicionar mais coisas, então, eu posso... A denúncia ainda não está completa, então, eu posso ir de forma gradual, aumentando o número de arquivos, para deixar a denúncia mais completa, e que consiga, de fato, possivelmente, ter um divulgado com todas as coisas, para que as pessoas que cometeram irregularidades possam ser punidas por causa que saíram na imprensa. Depois vai ter uma investigação, acredito eu. Eu quero mostrar aqui, a gente falou em... Esse endereço Onion aqui, ele está sem SSL ainda, mas está sendo providenciado já. A ideia é colocar o SSL da Let's Encrypt, que é o mesmo que é usado no site. E aí, aqui, como esse botão de denuncie, se vocês entrarem lá no BrasilLix.org, vão ver que esse botão de denuncie, ele já está com um... ele está usando um TorchWeb aqui, que é para facilitar o acesso das pessoas. Mas, aqui embaixo, ele recomenda o uso do Tails. Tem um link aqui para baixar o TorchWeb. E isso é uma... são etapas. A pessoa que não conhece o Torch, que não conhece o Tails, vai ter acesso pelo TorchWeb ali. E aí, dependendo da demanda da pessoa, da necessidade de se proteger da melhor forma possível, do anonimato, da natureza da denúncia, a pessoa vai ter que ir procurando formas cada vez mais agressivas de garantir o anonimato. Mas, para mim, instalar o Tails no pendrive é muito simples. Talvez, para a maioria das pessoas, isso não seja tão fácil assim. Ela vai demandar mais um pouquinho de estudo. E aí, tem isso aqui. O primeiro botão é um TorchWeb. Já garante que a informação vai ser criptografada pelo Tor. O Tor, mesmo sem SSL, a informação já é criptografada. Então, isso já garante a segurança e o anonimato. Tem o link para baixar o Tor Browser aqui. E aqui tem a recomendação de usar o Tails. Quando você faz... Se você escolhe a opção de usar pelo TorchWeb, ele pega o Tor e faz uma versão do Tor na web aberta. O Brasilix avisa você de que talvez a sua identidade está protegida, mas talvez o conteúdo da sua denúncia não seja, porque você está usando... E é uma questão de praticidade em detrimento da segurança. Tem muitas plataformas surgindo diariamente, por várias iniciativas, algumas do próprio governo, para receber recebimentos de denúncias. E quanto mais fácil e simples parece ser, menos seguro, de fato, é. E é o que compromete completamente. O fato do cara achar que está sendo seguro, está anônimo ali, e, na verdade, ele não está. Eu acredito que o Brasilix não seja tão complicado, também não tão simples. E faz parte de uma cultura que tem que ser feita de segurança, para as pessoas saberem, não ficarem alarmadas, mas compreenderem como o funcionamento básico da internet, e a onda que está vindo de vigilância, de controle, e como está sendo ameaçado, a privacidade das pessoas, e como isso é importante. E agora? Bom, denuncia e abusos. Jornalista, seja nosso parceiro, a gente precisa de canais de publicação, para que as denúncias que cheguem até a plataforma, sejam investigadas e devidamente publicizadas para as pessoas. Nós já temos uma parceria com a Associação de Pós-Graduandos, referente a receber denúncias de agressão, denúncias de assédio, nas universidades, meio acadêmico. É um tipo de denúncia que muitas vezes não tem uma prova física, às vezes não tem como dar um prosseguimento no sentido de simplesmente identificar quem é o agressor, mas dentro do trabalho acadêmico, esse tipo de denúncia serve para começar a pensar em resolver aquilo, identificar quantas pessoas, o que está acontecendo, e dar segurança para que as pessoas possam falar sobre a questão do assédio. Então, nós buscamos parcerias também com associações de direitos humanos, de liberdade, contra assédio, contra opressões, e jornalistas. Precisamos de jornalistas também. Temos alguns jornalistas trabalhando conosco já, de veículos grandes, de veículos independentes também. E, terceiro, o DOI. A plataforma tem um custo, e precisa ser mantida, para manter os servidores funcionando. Na apresentação, ela vai estar disponível depois, a gente botou alguns links ali, de manuais de segurança da IFF, que tu aprende a criar chave, de par de chaves, para tu poder se conectar, se comunicar com a gente, via e-mail, formas de utilizar o Tails, enfim. Tem o link do GlobalX, para quem quiser criar o seu fork, quem quiser criar o seu próprio projeto. Eu botei o link do GitHub do GlobalX, tem o link do Tor do projeto, e do Tails. Tem o nosso Twitter. tem o nosso Twitter, o site, o link da plataforma, e o nosso contato com a chave PGP, para vocês entrarem em contato com a gente. Caso algum jornalista queira entrar em contato, a gente só entra em contato via um e-mail criptografado, por segurança. Para ambas as partes. Alguém tem uma pergunta? Não? Oi. Boa tarde. Oi, oi. Boa tarde. Meu, existe alguma alternativa ao Toro? Afinal, porque, mesmo o TNBAL, eu uso o Toro, eu uso o Tails, tudo bem. Só que isso, tipo, o Toro, ele me parece uma questão de fé, porque a gente não tem como checar essa segurança toda, mesmo no Toro. Ele tem as suas falhas, certo? Existe alguma, quer dizer, que vocês saibam, claro, alguma alternativa ao Toro tão ou mais segura? Uma pergunta, e se vocês consideram esse monopólio, vai, entre aspas, do Toro uma coisa boa ou ruim, porque o bom é que a gente tivesse mais alternativas de segurança, certo? A gente confia integralmente no Toro hoje em dia, se a gente tivesse outras alternativas a isso. O que vocês podem dizer sobre isso? O software que é utilizado, como eu disse, o Global Leaks, o site Brasil Leaks depende desse software, né? Então, se qualquer outra alternativa ao Toro tivesse que ser usada, ela teria que ser implementada dentro da plataforma Global Leaks, Eu acompanho as listas de e-mail e acredito que não tem um esforço considerável para fazer isso, por enquanto. Existem algumas alternativas ao Toro, especificamente. Eu considero que o Toro é a que está melhor implementada hoje, é a mais confiável e também é a mais mundo real, digamos assim, que é a discussão que a gente estava falando antes, essa questão de decidir entre acessibilidade, não é nem conforto, é como as pessoas do mundo real vão conseguir chegar àquilo ali. E a segurança, propriamente dito, o Tor, ele está, é a vanguarda, é a melhor alternativa possível que garante uma segurança mínima e também a acessibilidade das pessoas. Existem algumas alternativas ao Toro, sim, como eu disse, para fazer todo o esquema de permitir que a gente tenha um site que as pessoas possam ir lá e denunciar facilmente, digamos assim, toda a plataforma do Global Leaks teria que ser construída em cima de alguma alternativa, como como o I2P, como aquela rifle que tem rifle, né, que está surgindo aí. E as 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 alternativas ao Toro, aliás, perdão, o que eu ia dizer é que eu não vejo a questão do Toro como monopólio, né, eu sei que a gente tem vazamentos todo dia da NSA monitorando o Toro inteiro, do FBI, e essas são questões que preocupam, sim, por isso que, como eu disse, o site do, aqui não está no monitor, mas deixa, o site do Brasil Leaks, o endereço Onion, né, dentro da rede Toro, ele está sem SSL hoje, isso é uma coisa que o pessoal aqui já está resolvendo, vai ter mais essa camada de segurança para garantir que a pessoa está se comunicando com o lugar certo, então, dito isso, eu acompanho o desenvolvimento do Toro, e sim, todas as falhas de segurança elas são apontadas, tem bastante gente desenvolvendo e trabalhando para resolver elas, e hoje em dia, eu acho que isso aqui não é a melhor coisa do mundo, né, mas está muito melhor do que subir um site no Wordpress que a polícia pode facilmente pedir todos os dados lá, isso a gente tem certeza que é inseguro, né. Sobre outras camadas de segurança, a plataforma tem o hub, o site que não está ali, está aberto, o site fica em um servidor e a plataforma fica em dois servidores, os arquivos estão compartilhados em dois servidores, em dois países diferentes, são três países envolvidos, então, não só essas camadas de criptografia, de entrada, de saída, como a chave, né, única só para o receptor que foi indicado, ou seja, a própria administração do Brasilix não tem acesso à denúncia, só o receptor da denúncia, então, num caso de, e também num caso de confisco físico, né, de sequestro de servidores, são dois, né, com camadas de criptografia, um por outro, compartilhando, então, sempre pode ser melhorado, né, a segurança, sempre, ela pode ser melhorada, cada vez mais, e tentando sempre chegar ao equilíbrio, para que as pessoas também possam, né, ter acessibilidade também. Alguém tem mais alguma pergunta? Olá. Oi. Então, como funciona, o denunciante, ele publica isso de forma criptografada, e só quem recebe a chave através dele, que vai conseguir fazer leitura da denúncia, é isso? Desculpa, está um pouco baixo, pode repetir? Então, o denunciante, ele coloca uma denúncia no site, ela fica armazenada, criptografada, e ele tem que passar uma chave, para poder fazer a leitura, e somente o destinatário vai fazer a leitura, é isso? Pelo que eu entendi. Não, o denunciante não passa uma chave, na hora que ele envia o arquivo, ele está criptografado, para a chave de um receptor. Então, ele pode ter uma lista ali, por exemplo, como a gente tem uma parceria com o APG, você entra um denunciante, vai estar, uma das opções vai ser denúncias no APG, que é denúncia de assédio. Então, um profissional da APG, da associação, ele vai ter uma chave, então, quando aquilo for criptografado, vai ser criptografado para a chave dele. Mas, digamos assim, o cara tem uma denúncia, mas não sabe para quem enviar essa denúncia, e ele simplesmente quer vazar uma informação, ou tornar pública algum problema, algum ato de corrupção, alguma coisa. Então, ele vai ter que achar antes uma pessoa que vai publicar isso e... Não, não. Não, não seria. Isso seria os parceiros do Brasilix. Quando é feita a denúncia, não passa pela gente, vai direto para os canais de mídia. Jornalistas recebem diretamente. Cada um, o arquivo, é como se fosse assim, se são dez jornalistas recebendo, cada um vai receber, criptografado para a sua própria chave. Mas isso o denunciante escolhe para quem vai mandar? Como é que... Aqui na tela a gente tem, por exemplo, hoje a gente só tem dois canais, mas poderia ser ampliado, caso a gente tenha mais parceiros. Tem uma denúncia genérica, então, recebe, então as pessoas que têm acesso a chave para essa denúncia conseguem pegar as informações que tu postou. no caso do segundo aqui, denúncia de assédio na pós, apenas o pessoal da APG tem aquela chave privada e consegue acessar as informações que foram enviadas para esse canal. Respondeu a tua pergunta? Eu queria entender assim, por exemplo, o cara tem uma posição e ele vê alguma coisa errada. Ele não sabe para quem vai denunciar. Não, exato. Então ele pega a denúncia... Denúncia seria o genérico. Ah, eu não sei para quem vai enviar. Eu quero denunciar isso aqui. Beleza, eu tenho a denúncia. Não, eu quero um canal específico. Tu pode também selecionar. Isso respondeu a tua pergunta? Beleza. Opa, oi. Uma dúvida. Se no caso, quando a gente enviar uma denúncia e cai na outra ponta para alguém fazer a análise dela, aquela ponta é comprometida, sei lá, a polícia pega ela lá para... descobre que ela está fazendo... analisando a denúncia, ela tem... Quando ela for publicar, ela tem alguma regra que ela tem que seguir e publicar tudo que eu, por exemplo, denunciei ou ela pode modificar isso? Como fica essa parte? Se ela modificar o que acontece? O jornalista, quando o jornalista, por lei, não pode ser obrigado a dizer a fonte dele. Nós estamos garantindo que a fonte dele seja anônima. Óbvio que, dependendo da denúncia, você pode acabar identificando. É possível identificar quem fez a denúncia através da própria denúncia. Então, ele vai ter que ter um trabalho ético, o jornalista, talvez de não publicar integralmente a denúncia ou ocultar certos detalhes que possam identificar quem foi a pessoa. Mas, o jornalista, ele se responsabiliza por aquilo que ele escreve. Ele não é obrigado a dizer quem fez a denúncia. No caso, ele não teria nem como saber. E ele tem o direito de proteger o sigilo da fonte dele. Não sei se foi bem o que você perguntou. Também, só, por exemplo, mais na... Vou dizer, por exemplo, se alguém... Sei lá, alguém pega esse jornalista, para entrar para dentro do... Ele vai ter a chave do jornalista para que receba as denúncias. Para, por exemplo, desabilitar esse jornalista para ele não ser mais... Não receber mais nenhuma denúncia. Como é que o sistema funciona nesse quesito? Aí, seria bem manual mesmo. O jornalista teria que dizer que a chave dele foi comprometida e a administração do site tirar o... Impedir que mais denúncias sejam enviadas para aquele lugar lá. E isso é interessante. É interessante isso. Porque as pessoas olham um site ali, ah, mas o Brasil Leaks, isso aí vai para quem, né? Então, não é só o site, não é um trabalho estreitamente técnico que qualquer um poderia clonar o repositório do Global Leaks e botar um site no ar. Quer dizer, qualquer um também não, mas... tem toda uma articulação com profissionais, com jornalistas, com pessoas da área dos direitos humanos. Então, a pessoa que vai receber aquela denúncia ali, ela já tem uma formação também acadêmica, mas não necessariamente acadêmica, e está preparada para processar aquele tipo de situação ali, garantir que não aconteça como aconteceu com... Se bem que a Chelsea Manning não tinha muito o que fazer, a denúncia, não tinha como não ver que foi... E também aquele jornalista ali, ele já teve um treinamento para usar a criptografia, e já sabe que na eventualidade dele comprometer a chave privada, ele tem que avisar a equipe que fica administrando o site. Todas as chaves são renovadas a cada... As chaves são sempre renovadas também. Elas precisam ser sempre renovadas de tempos em tempos. Não pode... Não fica... Ad infinito. Como é que funciona o credenciamento desses jornalistas que vão receber a denúncia? Olha, a iniciativa já nasceu com jornalistas, e conforme a gente vai falando sobre ela, ou sendo divulgado na imprensa, nós recebemos contatos de jornalistas por e-mail, e começamos a conversar com eles, e assim se tornam parceiros também do Brasilix. Não tem uma iniciativa assim de tornar público o que está ali, por exemplo, se eu quero colocar uma denúncia e deixá-la pública, como se fosse um wiki mesmo. O cara entra e vê as coisas que eu denunciei, talvez... Não, justamente, essa não é a intenção. Ah, você pode... Sim, a ideia é de que se você fizer uma denúncia, você vai receber uma resposta naquela chave como ele mostrou antes, olha, essa sua denúncia foi recebida, vai estar sendo para análise, e eventualmente ela vai ser publicada em um jornal, em uma revista, em um portal, em um site, assinada por um jornalista, uma matéria jornalística em que foi verificado os fatos, a procedência. Existem críticas ao Wikileaks, pois a questão de integral, você publicar uma denúncia de forma integral, é feito com muitas pessoas, há muitas críticas no Wikileaks a respeito disso. o Brasililix, ele não publica denúncias, essa também pode ser uma diferença também. A gente é um proxy, é um caminho, é um intermediário entre o jornalismo, o trabalho do jornalismo e o denunciante. então não é um vazamento, não é um leak, é um canal direto mesmo. Não vamos se aprofundar na questão semântica, mas é um leak no sentido de que o jornalista, sem nenhum fato, sem nenhum dado concreto, sem nenhuma prova, ele não vai poder fazer uma... Ah, eu acho que está acontecendo alguma coisa errada. O jornalista não pode chegar num jornal e dizer Ah, isso aqui está errado. Ele precisa de um embasamento. Então, nesse sentido, sim, é um vazamento porque quem está colocando a informação no site é uma fonte que pode ser verificada. Pode vazar um vídeo, áudios, qualquer tipo de arquivo. Vocês comentaram rapidamente ali, dá para ouvir? Vocês comentaram rapidamente ali que usando o TorchWeb, o... como é que vocês falaram? O autor estaria protegido, mas talvez o conteúdo não. Se puder desenvolver um pouco isso. Eu só não entendi a última parte. o autor estaria... É, o autor, vocês falaram, né? O autor estaria protegido, mas o conteúdo da denúncia não estaria protegido. Eu não sei, eu não lembro que palavras eu usei, mas se eu tivesse falado isso, é o exato oposto. O que acontece? O TorchWeb, ele tem SSL. então o que está protegido é só o conteúdo, na verdade. O problema do TorchWeb... Ah, foi... Foi tu que falou. Não, não, ele disse o contrário. O TorchWeb, tu está navegando na internet normal, né? Então, o teu ISP sabe o que está fazendo, quem está no meio, sabe? E aí, não. Não é uma coisa totalmente anônima, o conceito antigo de anonimato, né? Ah, eu vou numa lan house, vou num lugar assim, aí, se tu for fazer isso da tua casa, todo mundo vai ver quem foi que... Tanto que tu disse, né? Que não é nem um pouco seguro, na verdade, usar o TorchWeb nesse sentido do anonimato. E aí, por isso que se propõe que a pessoa tome mais cuidados para a segurança. Mas, assim, o TorchWeb, ele vai usar a internet normal, com criptografia SSL, mas que vai conseguir identificar de que computador partiu aquela denúncia. Mas o conteúdo está criptografado aí? Sim, o conteúdo está criptografado pelo SSL, pela red Tor ali também, só o Tor, ele já criptografa a mensagem, né? Do servidor, do servidor, do teu computador até o servidor onde está o TorchWeb está por SSL. E de lá até o site do Brasil Leaks está criptografado pelo Tor e, no futuro próximo, por SSL também. Talvez isso pareça um pouco teoria de conspiração, mas se vocês simplesmente pegarem os vazamentos e passarem para a mídia ou para os repórteres, enfim, não pode ser que algum vazamento que seja interessante para a sociedade ficar sabendo não seja interessante para nenhum tipo de mídia propagar e aí isso vai acabar morrendo e não chegando a ninguém. Bom, o importante é que chegue, o interesse é que chegue. é importante ter uma certa variedade de jornalistas de mídias diferentes. se é uma denúncia um jornalista em tal linha editorial ele pode pegar apenas um pedaço por uma questão política por uma questão de adversário. Então tem a pluralidade e o número de apoios diferenciados de mídias diferentes é importante nesse sentido. o objetivo é que a informação chegue ao público que ela seja verificada e chegue ao público na forma mais plural possível. Mas no caso o trabalho de verificação nem o de chegada ao público está na mão de vocês está tudo na mão da mídia. Sim. Isso é um caminho que a gente está implementando o Brasil tem alguns meses apenas dois meses tem dois meses no nosso primeiro mês nós estávamos fazendo uma verificação de algum tipo de documento algumas denúncias e chegamos a fazer algumas verificações jornalistas que trabalham direto não como parceiros mas trabalham na ferramenta mas o nosso objetivo não é fazer isso não é passar uma peneira antes de chegar até o jornalista não é fazer a ponte direta Obrigado Queria perguntar a questão dos arquivos anexos primeiramente se tem algum limite de tamanho de arquivo que vocês permitem que subam imagino que o arquivo esteja encriptado a partir do momento que ele é armazenado no servidor mas quando o jornalista baixa os anexos eles vêm encriptados pelo GPG é só decriptado pela chave privada ou o jornalista quando baixa o arquivo já baixa o arquivo totalmente de encriptado? Não, ele baixa ele baixa o arquivo está fechado ele vai precisar usar a chave dele GPG O limite de envio? O limite de tamanho de envio exatamente? Eu acho que no momento nós estamos configurados para 100 gigabytes por arquivo mas você pode enviar vários Bom, primeiro parabéns pela iniciativa achei algo bem bacana e eu gostaria de perguntar se eu vi que já saiam algumas mídias até no época alguns sites se já teve até algum tipo de ataque na plataforma algo do tipo ou não como está isso nesse sentido ataque de que sentido se alguém tentou descobrir as denúncias ou os parceiros ou tentou derrubar a ferramenta não sei sim tivemos sim coisas muito bobas e outras outras pessoas talvez querendo ajudar querendo indicar caminhos e tal mas estamos impunes até agora que tipo de denúncia é a mais comum que tipo de denúncia é a mais comum olha eu posso pegar como experiência o momento inicial em que nós estávamos fazendo essa primeira digamos verificação e a maior parte das denúncias que a gente recebeu nessa primeira fase foram relativos a coisas de vereador gabinete de cidades cidades pequenas até uso de verba indevida muito foi sempre com provas a pessoa se preocupa em mandar provas ou ela só faz um relato então a maior parte só faz um relato a maior parte é uma coisa poucos mandam documentos que provem aquilo e é uma coisa o jornalista vai receber e vai falar olha tem uma denúncia que acontece tal coisa se ele não tem material além do que só aquilo às vezes é difícil para ele seguir mas ele pode ser uma pode ser o início de uma investigação pelo próprio jornalista então é importante as denúncias mesmo aquelas que não tenham provas mesmo elas podem servir como um 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 apoio um indicador para o próprio jornalista boa tarde existe algum critério contra o sistema operacional utilizado por esses jornalistas que recebem essas denúncias uma vez que já é sabido que os sistemas proprietários têm portas abertas são monitorados pelo INSA são parceiros do Prism todos usam tiles ou algum usa outros sistemas operacionais privativos os jornalistas quem vai manipular as denúncias eles são orientados a dar preferência para usar um sistema operacional GNU a gente recomenda utilizar as ferramentas de segurança tiles e tor para comunicação mas a gente não pode obrigar a utilizar se tu quer arriscar a tua segurança a gente não tem o que fazer não pode botar obrigar a pessoa não senta aqui faz não dá a gente recomenda a gente passa tutoriais ensina treina mas chega um momento que a pessoa tem que assumir a responsabilidade beleza vou mudar minha cultura e vou tentar garantir o máximo a minha segurança utilizando ferramentas para isso essa é a nossa resposta porque de nada adianta usar por exemplo o Tor no Windows é bobagem é que nem botar cadeado em caixa de isopor a pessoa acha que está seguro e não está nós tentamos garantir ao jornalista que o sigilo da fonte e até o sigilo da própria denúncia e até a certo ponto que a gente pode tentar garantir a segurança dali para frente é uma coisa que a gente fez a nossa parte ali a gente tenta fazer aquela parte mas é uma coisa cultural uma coisa de não só de orientar mas as pessoas começarem mas tem ciência que se continuarem usando o sistema proprietário eles estão deixando bastante brechas da própria segurança daquela informação que eles estão recebendo sim eu queria completar a resposta deles dizendo tudo bem essa é a posição oficial muito embora sim isso é uma questão importante como é que tu vai confiar num site que o cara lá do outro lado tu não sabe se está então sim com o aprimoramento do projeto Brasil Leaks com o avanço provavelmente vai ter que se pensar em critérios para dizer não a gente só pode aceitar jornalistas que vão usar um um sistema operacional que garanta porque isso é uma preocupação da pessoa que vai que vai colocar lá sim não não só para contextualizar que essa é uma questão do da imagem que se vende do do Brasil Leaks a gente tem critérios aqui nós não vamos tratar a informação de qualquer jeito sim para para quem está olhando para o site de fora essa é uma questão importante e a crítica vai ser aceita uma das jornalistas que vai começar a trabalhar com a gente como colaboradora e ela já está um mês praticamente numa universidade para poder usar as ferramentas ela tem uma jornalista brilhante só que é incrível que muitos jornalistas não se preocupam nem um pouco com a segurança pessoal segurança do material de trabalho do sistema operacional que usa então sim infelizmente os jornalistas precisam também eles que eles precisam ter isso então esse caso que eu estou citando ela está há um mês já ela não está recebendo ainda porque ela está desenvolvendo a melhor forma de se proteger para poder entrar e receber as denúncias propriamente ditas tem uma pergunta de Cunho um pouco mais jurídico vocês mencionam ali que a Constituição Federal protege o sigilo da fonte jornalistas meios de comunicação etc e tal mas em alguns outros países eu não vou me lembrar agora quais há uma grande controvérsia a respeito de se sites blogs etc e tal se eles podem ser considerados meios de comunicação e portanto protegidos por esse sigilo ou se eles não por não estar debaixo desse arcabouço eles são obrigados a revelar a fonte por força de lei bem exatamente quando você tem uma lei que obriga todos os todos os servidores e sites a fazer uma guarda obrigatória de logs de dados de metadados você está fazendo uma lei inconstitucional ou você está falando para os jornalistas vocês não vão poder usar isso aqui você não tem direito de privacidade se você usar a internet você não tem intimidade se você usar a internet só que a internet está cada vez mais em tudo que é lugar já o trabalho jornalístico ele está aí na internet não tem como não funcionar ali é o meio de comunicação de massa onde chega a maior parte das pessoas e sim há uma ameaça constante jurídica apesar disso no Brasil mesmo a gente começa a ter leis cada vez mais leis sim é exatamente isso que você perguntou qual é o entendimento jurídico atual e quais são as tendências que vocês perceberam dessa a respeito de leis a respeito de questão de jornalismo de liberdade de expressão e se está debaixo desse sigilo de fontes de repente o jornalista o jornalista que trabalha com vocês o parceiro ele está coberto por esse sigilo mas vocês por não serem formalmente jornalistas por não estarem vinculados a algum meio de comunicação de repente vocês poderiam não estar cobertos por isso e aí serem obrigados a revelar a fonte por força de lei por um juiz de primeira instância coisa parecida bom a ideia a ideia justamente dessa plataforma e do Brasilix é que nós não podemos entregar as fontes porque nós não sabemos quem são nós não sabemos nem quais são as denúncias saberemos só depois que os jornalistas se publicam então não poderíamos entregar uma coisa que nós não temos ah tá agora então como vocês não tem isso na mão é só o jornalista o jornalista está coberto por isso então vocês não teriam esse perigo seria mais ou menos isso sim valeu a gente vai estar ali fora se quiserem trocar mais alguma ideia estamos nessa posição aplausos Obrigada.